E aí, mano, sexta-feira chegou, tá ligado, mano? Vamos tirar uma onda. Dá muita atenção à Sul-Americana, que é uma competição que a gente deseja muito vencê-la. Hoje é sexta-feira. O prognóstico não é bom, não é favorável. Fim de semana começou. Sabe qual é o time que nas últimas cinco rodadas não perdeu? O Ceará. O Ceará. Ó. O Ceará. Prima. É. Olha o Darinho e o Jairo juntos ali, cara. É, tá aqui, ó. Viu? Os nossos repórteres já estão aqui prontinhos pra trazer as informações aí, né, de uma super rodada do Campeonato Brasileiro. Exatamente. Como vai jogar o seu time? Então, o Jairo Nascimento e o Flávio Darim estão aqui, ó, pra informar pra gente. Bom dia pra vocês. Quem primeiro vai falar? O Jairo ou o Darinho? Ele vai falar. Mas, enfim, ele não sabe aumentar o valor. Então, vamos sair do... Opa! Ó, o áudio do Darinho tá ruim, mas a gente sabe que ele tá lá. Agora vamos pro Jairo Nascimento. Bom dia, Jairo. Bom dia, gente. Daqui a pouco eu vou contar pra vocês como é que foi a chegada de Dado Cavalcante, novo técnico do Paranaclube, aqui é o Ninho da Agrária. Daqui a pouquinho. Beleza. Muito bem, então. Daqui a pouco a gente fala com o Darinho, então, né? Dá pra... Deixa eu falar com o Jairo rapidinho. Não, não tem falar com o Jairo. Vamos sair daqui, inclusive, Mauro Milho. É, vamos. Que beleza, porque olha, agora o assunto do momento em toda a Europa é o que a gente vai falar, a possível volta do Neymar ao futebol espanhol. É verdade. Segundo a imprensa de lá, o próprio Neymar já estava com saudades do Barcelona querendo voltar. Mas o Real Madrid também é apontado como um destino do menino Neymar. Vamos ver. Esse cara também não sabe o que é, né? Que saco, é? Neymar de volta ao Barcelona. Boa tarde, Antutão. Pelo menos é o que diz o jornal catalão Mundo Deportivo. Olha a capa. Na publicação, o jornal conta que Neymar se ofereceu pra voltar. Ele teria conversado com ex-companheiros de Barcelona sobre isso. A publicação ainda diz que é possível que a diretoria deixe pra comissão técnica decidir. Outro jornal, o espanhol AS, menciona o interesse do Real Madrid em Neymar. O que se sabe é que desde que chegou em Paris, Neymar não teve vida fácil. Tudo começou com os problemas de relacionamento com o Cavani. Lembra desse pênalti? Se Cavani cobrasse, poderia bater a marca de maior artilheiro do PSG. Aí o Neymar bateu. Depois a torcida pegou no pé do Neymar. Tudo isso é especulação a favor de uma possível volta de Neymar ao futebol espanhol, onde foi muito feliz e disse ter realizado um sonho. E você sabe como é que é o Neymar, né? Sempre foi um menino muito sonhador. Neymar tem 26 anos de idade e disse ali na seleção esses dias que amadureceu. Conforme você vai jogando futebol, você vai tendo mais experiência. Neymar teria confidenciado a amigos que querem voltar a ser feliz no Barcelona. Pra que eu possa me sentir bem dentro do campo, né? E a gente aqui vai acompanhar essa novela de perto. O nome da novela é Neymar de volta para o aconchego. Aguarde cenas dos próximos capítulos. Eu gostaria de ver o Jornal da Espanha de novo. É difícil ser Neymar. É difícil ser Neymar. Neymar que... Não sei o que isso releve. Que pra gente, deu um pé na bunda de Bruna Marquezine. É verdade. Agora é definitivo pra décima segunda vez. Quarto término do relacionamento, mas tudo bem. Que fazem, né? É. Mas vamos lá, né? Não é fufocalizando. Aqui não é fufocalizando, é o show de bola. É verdade. Vamos parar de fazer tricô. A gente vai falar de mais campeonato brasileiro agora, depois do intervalo, lógico. É. Além de Atlético, Paraná e Curitiba tem ainda a emocionante disputa pelo título. Olha aqui, olha. Cuidado que escapa um palavrão. Voltamos aqui com o show de bola pra falar do Atlético. Cadê o Darim? Calma, calma. É agora. Jogo importante contra o São Paulo tem o Atlético, né? É isso aí. Vamos ao vivo pra Arena da Baixada. O Darim tá lá. O Atlético que busca a primeira vitória fora de casa, né, Darim? O botão de volume também vai pra direita, Darim, viu? É, Itezinho. É isso aí, meu amigo. É isso aí. Kelly, o Atlético ainda persegue a primeira vitória fora de casa. Tem esse jogo importante, né, contra o São Paulo amanhã lá no Morumbi. E o Atlético tá meio dividido aí entre duas frentes, pelo menos nessa semana, né? Enfrenta o São Paulo amanhã, mas não deixa de pensar no Bahia na quarta-feira, né? Adversário pela Copa Sul-Americana. O Atlético não esconde de ninguém que a prioridade da temporada é a Sul-Americana porque existe uma chance real de título. Mas no Campeonato Brasileiro, o Atlético já é o oitavo colocado. Passou aí nas últimas rodadas adversários importantes como o Corinthians, o Cruzeiro. Tá pertinho do Santos, que é o sétimo. Um pouquinho ainda distante do Galo, que é o sexto colocado. Mas esse G6 do Campeonato Brasileiro pode vir a virar um G7 aí, dependendo de um possível título do Palmeiras ou do Grêmio na Copa Libertadores. Então o Atlético acompanha atentamente esse cenário do Brasileirão, mas não pode largar o Campeonato Nacional porque a gente não sabe o que vai acontecer. Vamos ouvir então aí o Tiago Nunes falando sobre esse cenário de Brasileirão e Sul-Americana. Ó um carro ali, um carro ali. Tem uma frase que não sai da cabeça do Atlético. Dá muita atenção à Sul-Americana, que é uma competição que a gente deseja muito vencer. O Furacão vai a São Paulo dividido entre o Brasileirão e a Sul-Americana. A competição internacional é prioridade, mas nem por isso poupar é uma obrigação. A gente não se dá o direito de poupar ninguém, sabe? Por mais que a gente tenha uma equipe base, o fato de a gente priorizar uma competição ou outra, tem que ter um cuidado para a gente não desrespeitar os atletas que estão fazendo parte do grupo. Então a ideia é colocar quem tem de melhor para o jogo de São Paulo, para aquela circunstância e quem tem de melhor depois para o jogo da Sul-Americana. Contra um adversário que vive um momento instável, o Atlético pode se dar o luxo de escolher entre um ou outro jogador. Na zaga, na lateral, no meio de campo. Como é bom ter dúvida assim. Esse é o chamado problema bom, que o Thiago Nunes vai ter que resolver. Tem um problema bom para você aqui, Darenha. É isso aí, o Thiago Nunes tem muitas opções para poder escalar esse time do Atlético amanhã. Na zaga, por exemplo, o Léo Pereira ficou de fora da partida contra o esporte, tinha sofrido um corte até profundo na perna, já se recuperou, voltou a treinar na quarta-feira e volta a ser uma opção. Na zaga, por exemplo, o Thiago Nunes tem quatro opções de qualidade. Entre Léo Pereira, Thiago Heleno, Zé Ivaldo, Paulo André. Então ele pode fazer diferentes combinações já pensando nesse jogo de quarta-feira. No meio de campo, é onde está a maior dúvida desse time do Atlético. Tanto do time ideal, quanto do time que vai a campo contra o São Paulo. Porque ele tem três jogadores considerados titulares. O Lúcio Gonzalez, o Bruno Guimarães e o Lúcio. O Lúcio tem 37 anos, a gente sabe que ele tem que ter um cuidado especial na parte física. Mas o Wellington ficou de fora nas últimas duas partidas. Pode voltar nesse jogo contra o São Paulo. E lá no ataque, o Pablo está de volta. Cumpriu suspensão contra o esporte e volta ao time. Como a gente vai ver aí na tela, o provável time do Atlético, na verdade, o time ideal do Atlético, né? O que o Thiago Nunes tem de melhor na teoria. Santos no gol, Jonathan na lateral direita, Paulo André, Léo Pereira e o Renan Lorde. Aí no meio de campo está aí o Lúcio e o Bruno Guimarães. Rafael Veiga, Nicão, o Marcelo e o Pablo. O Atlético fez o último treino em Curitiba agora pela manhã. O time almoça lá no CT. E depois do almoço, segue viagem para São Paulo. O jogo contra o Tricolor Paulista acontece amanhã, às 7 horas da noite, lá no Morumbi. Tá certo? Kelly, Mauro, ETzinho é o juízo na sexta-feira, hein? Bem lembrado. Mauro, para de baixar filme no teu celular que está travando a internet aí. Está travando, tá? Desculpa aí, desculpa, foi mal, foi mal. Estou abaixando esses filmes. Obrigado. Vamos falar do Paraná Clube agora. No Paraná, foi dia de apresentação do técnico, Dado Cavalcante. É, o Jairo Nascimento acompanhou, está aqui com a gente também. E aí, Jairo, o Dado chegou com esperança de salvar o Paraná Clube? Oi, gente, tudo bem? Bom dia. Não é que ele chegou, chegou com esperança, sim. Foi uma das coisas que ele disse aqui para a gente. Já é a segunda passagem, inclusive, do Dado aqui no Paraná Clube. Ele já foi técnico do time em 2013, na Série B. E depois deixou Curitiba, teve ao longo de carreira em outros times de menor projeção. E agora está voltando ao Paraná, com a tentativa de salvar o time aí. Inclusive, durante a coletiva de imprensa, ele disse também que vai trabalhar no próximo jogo contra o Flamengo, nos próximos dois treinos, na partida agora no domingo, com 50 tons de Claudinei Oliveira. Não tem muito o que fazer. Ele está conhecendo o elenco, mas pretende colaborar com o time. E de esperança, ele falou sim. Para ele, ainda nem tudo está perdido. O time tem chances. Vamos ouvir? Matematicamente, nós não estamos rebaixados. Porém, o prognóstico não é bom, não é favorável. Tecnicamente, nós não produzimos tanto para sonharmos com a permanência. Mas tudo isso que deve pesar negativamente, a gente exclui do processo. Até uma psicologia se chama de lei da negação. A gente afasta aquilo de ruim, esquece calendário, esquece tábua de classificação, esquece histórico, estatística. Vamos pensar no jogo. E diante de tanto otimismo, vamos lá, vamos conhecer uma possível escalação. Um time do chute do Paranaclube, neste domingo contra o Flamengo. Tá aí na sua tela, vamos lá. Na parte de trás, a gente tem o Richard Jr., René Santos, Ryan e Igor. Lá no meio, Leandro Villela, Santana, David, Silvinho, Juninho e mais adiantado, o Grampola. Essa é uma possibilidade de time que a gente pode ver agora na partida contra o Flamengo no domingo. Kelly, Mauro. Beleza. Você percebeu? O E.T. não encheu o saco do Jairo, né? Não, deixei pro final. Tem alguma coisa contra o Jairo? Deixei pro final. Tem medo? Deixei pro final. Deixei pro final. O Jairo... Ah, isso mesmo. O Guilherme tá falando aqui. Ah, bem lembrado, Guilherme. O Jairo também cobre a Operação Lava Jato, né? Eu acho que é isso. Coisa as barbas de molho, né? Você sabe, né? Não dá pra dar sopa aí, senão os caras tão levando mesmo. É verdade. Tem que apontar tudo pra sair aí, cara. Valeu, Jairo. Agora, com licença aqui, deixa eu falar com você. Você, aposentado, pensionista do INSS. Final de ano, vem aí, não se engane, hein? Se tá precisando de dinheiro, quer resolver esse final de ano, alguma pendência financeira, a reforma da casa pro Natal, então, conte com o empréstimo consignado Paranabanco, que tem as melhores condições, os melhores prazos pra pagar. Não diga que você não conhece ainda o Paranabanco. Então, essa é a grande chance. Você vai conhecer uma instituição de tradição, 40 anos no mercado, garantindo vantagens exclusivas e um ótimo atendimento. Você pode, inclusive, fazer uma simulação sem compromisso de quanto você pode emprestar e qual o valor das parcelas. Não é legal? Muito legal. Então, pegue o telefone 0800 721 6060 ou acesse paranabanco.com.br e consulte as condições. Venha para o Paranabanco, você só tem a ganhar. Vamos mudar de assunto, falar do Curitiba agora, né? Curitiba tem uma missão no final de semana, né? É, secar, só isso. Secar. Quanto? Doze times? Ótima sexta-feira pra todos. Tem jogo do Coxa nesse fim de... Não! Não! Por isso, o fim desta rodada vai ser para torcer contra tudo e todos que estão pelo caminho do acesso. Sabe qual é o time que nas últimas cinco rodadas não perdeu? O Coxa, o Curitiba. Pode olhar aí. Pra gíria da bola, isso se chama secar. Pro dicionário, secar tem a ver com tornar-se seco, tirar a umidade. E pro povão, quando alguém chega pra você e fala assim, meu, eu vou dar uma secada naquela pessoa. O que significa isso pra você? O que você imagina que seja? Uma secada? Secada. Ah, sei lá, uma olhada assim pra poder... É, pra pessoa ver que tá afim, sei lá. Aquela secada. Nossa senhora. Agora entendi por que a gente fala secada. Só nessa olhada, que ela perdeu uns quatro quilos. Para os torcedores mais supersticiosos do Curitiba, tem o famoso olhar de seca-pimenteira. Só ficar aqui mandando toda a ziguezira, tudo que é de ruim, pra pimenta. Quando ela secar, significa que você tá legal. É, por enquanto não tá funcionando. Não secou também, se cortar a água, vai adiantar. Mas se você acredita, tudo bem. Hoje o Alviverde tem 45 pontos. O campeonato tá safonilando. Tá muito difícil de ter vitórias. Pode ver. E vitórias magra. 1x0, 2x1. Tá difícil. Porque tá uns brigando pra não cair, outros brigando pra outro objetivo. Seis jogos. Seis vitórias. É trabalho que exige dedicação pra secar o adversário e enxugar o campo. Comprar o rodinho desse pro meu banheiro. Esse rodinho é bom, hein? Esse é o máximo. Olha só, ET. Tô aqui com o meu ingresso. Opa, opa, opa. Tá aqui. Porque já garantimos, né, Mauro? Exatamente. Domingão. Vamos ficar lá no domingo. Vamos lá. Duas horas da tarde começa o show lá no Jockey Club. Tá todo mundo convidado. Cinco ingressos. Só cinco reais. Pra ver uma pancada de show legal. Inclusive com duas surpresas nacionais. Dá uma vontade de falar? É muito legal. São dois super shows, gente. É verdade. Os que estão confirmados já são muito legais. Quer ver, ó? Tem a Kel Smith, tem o João Bosco e Vinícius, tem a Thayme Thiago, tem... caramba, tem um monte de show legal. Uma galera, gente. É o seguinte, ó. Toda semana o show de bola tem apresentado aqui, junto com tudo isso que a gente tá falando, histórias muito bacanas de mulheres que superaram o câncer de mama junto com o esporte. É. E outra maneira de vencer essa doença, tão comum, né, é a prevenção. E torcedoras do Atlético ganharam uma ótima chance antes dos jogos do time. Veja. Que tal chegar pra assistir um jogão de futebol e dar de cara com essa carreta parada em frente ao estádio? Essa foi a ideia, chamar a atenção do público. Se sobrou um tempinho pra se divertir, tem que sobrar um tempo pra se cuidar, principalmente quando o adversário é o câncer de mama. Por isso, o Atlético Paranaense, o Hospital Erasto Gettner e o SESI juntaram forças nesse Outubro Rosa. A ação, que também teve o apoio da Rede Feminina de Combate ao Câncer, ofereceu 80 mamografias de graça pra população. A Ana Paula, de 46 anos, aproveitou pra fazer o exame. Ela já estava preocupada. Há três anos, ela não fazia o acompanhamento médico. Realmente é um presente. Eu parei no clube pra comprar uma camiseta pra dar de presente pro meu filho. Atlético e acabei eu sendo apresenteada com o exame. A Elisete tá com 45 anos e decidiu fazer o exame pela facilidade. Ela confessa que andava meio desligada com a saúde. Completei os 40 anos, eu já fui correr atrás dos tratamentos. Daí eu paguei, daí cinco anos depois estou fazendo de novo. Iai, ai. Mas agora vou começar de ano em ano, conforme for o resultado, né? A gente já procura se cuidar mais. Todos os exames feitos aqui são encaminhados ao Hospital Erasto Gertner. Serão laudados e na sequência entregue às pacientes. Eu faço os meus exames desde os 30 anos. Eu tenho histórico de câncer na família. E eu acho que, acima de tudo, a medicina tem que ser preventiva e não curativa. Então você tem uma chance dessa, dando sopa antes do jogo, antes de torcer um pouquinho, pra eu venho me cuidar, né? Muito legal, né, a iniciativa. Muito legal. Bom, seguinte, domingo, né? Todo mundo lá, mulherada, fazendo exame, hein? Isso aí. Bom, vamos falar da rodada do fim de semana, né? A briga pelo título tá muito legal. O Flamengo é um dos caras que tá ali nessa disputa e é contra o Tricolor. Só que o histórico contra o Tricolor é de freguesia cura, né? Junto com o freguês, estão Palmeiras, Inter e São Paulo deixando a disputa mais quente. Bom, bom isso aí, gente. O Flamengo é freguês paranista. São 11 vitórias do Tricolor e 6 do Mengão. Tudo bem que na última partida pela Série A, em 2007, o Flamengo venceu na Vila, 1 a 0. Mas agora o Paraná é o último colocado, não vence a 15 jogos. O Flamengo, que tem 4 pontos a menos que o líder, está invicto a 6. As três primeiras equipes ainda jogarão com o Paraná. As três equipes que o Torival falou são o Flamengo dele, o segundo colocado, o Internacional, e o líder, Palmeiras. Joga em casa contra o Ceará, o primeiro da ZR. O vice-líder, Colorado Gaúcho, só joga na segunda-feira no Beira Rio contra o Santos. Jogo difícil, a equipe que tem uma crescente no campeonato dele, a chegada do Cuca lá. O Curitibano Cuca, técnico do Santos. Falando em Curitibano, mais um Curitibano foi notícia ontem. O Levir Culpe foi contratado de novo pelo Galo Mineiro. O Galo é o sexto colocado, está ali naquela zona pré-Libertadores. Visita o Fluminense para manter a vaga na Libertadores e o Levir já tem mais ideias. E tomar já algumas decisões também para a temporada que vem. É mesmo. Muito bem. Olha só, E.T., pessoal, eu estou aqui com o Anderson para falar desse produto, o Ritrate. A gente está há muito tempo falando dele aqui na casa, né, Anderson? É incrível esse produto. E aí, assim, a gente estava conversando aqui, né, a gente fica falando, ah, eu vou usar, eu vou fazer, eu vou acontecer. E não faz nunca, né, Anderson? Não toma decisão. A gente carrega isso. Meus amigos, eu tenho muitos amigos, homens e mulheres, que desejam tirar aquele grosseirão. A gente vai ficando mais velho, a gente vai juntando pele morta. Você sabe que desde os 28 anos, de dois em dois dias, uma camada de pele morta, ela se deposita, o nosso corpo solta. E ela vai depositando, você pode ver nessas imagens aqui atrás de mim, ó, ela vai depositando isso, a nossa aparência fica envelhecida, gente. Deixa a pele grosseira, né? A gente que tem acima de 45, 46, que nem eu, 49, a gente mais velho vai ficando com a pele muito, 3, 4, 5, 6 anos mais velho do que a gente é. O Mauro Miller, né? Olha a diferença. É. A diferença, gente, é muito simples. Você pode ligar agora 0800-601-6200 e pedir o kit retrate. Liga pra perguntar e pede. Tem o WhatsApp também. Você liga, porque é um sistema que você faz em casa, é muito simples. Nós, homens, gostamos de coisa muito rápida. Exatamente isso. E já na primeira aplicação, gente, você não precisa ficar esperando. Na primeira aplicação. É muito rápido, gente. É muito rápido. Não perde tempo. Liga. Toma decisão, toma atitude. Todo mundo gosta da autoestima lá em cima. Então, é 0800-601-6200. Nesse Natal, tá chegando. Dá tempo de você surpreender todo mundo. Você sai muito bem naquelas fotos. É exataço isso aqui também, hein? Kit retrate, apresentados pra família inteira, homens e mulheres. Podemos rejuvenescer a aparência da nossa pele. É isso aí. Então, liga aí, galera. Tô esperando o meu creme pro cabelo, viu, Anderson? Você pode. Liga pra você, né? Aproveitar, né? O cara tá aqui? Mordeu o carro. Seguinte, vamos dar uma olhada nos outros jogos dessa rodada. O que vai acontecer? Tá aí. É, gente, não vou nem falar. América, Grêmio, Botafogo, Bahia e Bahia, São Paulo e Atlético, Palmeiras e Ceará. Ai, meu Deus do céu. Palmeiras e Ceará. Palmeiras e Ceará. E Santos, segunda-feira. América, Mineira e Grêmio, Botafogo e Bahia, São Paulo e Atlético, Paranaense e Esporte. Vasco, Vitória e Corinthians, Luminense e Atlético, Mineiro e Palmeiras e Ceará. Cruzeiro e Chape. Paraná e Flamengo Internacional. E Santos. Santos. Já falei, já falei. Muito bem, não entenderam nada, né? Mas tá tudo certo. Mas viram ali, né? Leram. Tá tudo descrito. Tá tudo bonitão aqui. Seguinte, lembrando vocês, entra no nosso Instagram se você não curtiu ainda lá. Exatamente. Arroba Show de Bola Curitiba. Tá aqui, ó. Daqui a pouco nós vamos fazer uma live e vamos dar dica dos dois artistas nacionais. Vamos fazer uma stories lá pra dar uma dica pra você. Boa, boa. Vamos embora agora? Ele anda com a saia. Vai estar lá com a gente, obviamente, né, domingo? Com certeza. É domingo agora, né? Domingo agora, lá no Jockey Club. Com certeza. Tá sabendo, né? É domingo agora. Já comprei meu ingresso aqui, ó. Opa! Ai, meu Deus. Cinco pila. Então, beleza. Nos encontramos lá, tá? Gente, por favor, restam algumas cadeiras. Bora lá. Inclusive daqui a pouco. Tchau, Kelly. Tchau, Mauro. Tchau, ET. Tô vendendo ingresso aqui na frente. É R$3,50, hein, quem quiser. Ah, fica quieto.